A informação circulou nesse final de semana, cerca de 60 crianças de até 11 anos de idade estavam sendo vacinadas no município de Lucena, litoral norte da Paraíba, desde dezembro do ano passado, sendo que aqui no estado essas doses para essa faixa etária chegaram na última sexta-feira, sendo disponibilizadas os municípios no último sábado. Aí uma mãe de Lucena acabou vendo a informação em noticiários e se perguntou por que a filha dela já tinha tomado a dose da vacina. Foi aí que o Ministério Público já instaurou a investigação, a Secretaria Estadual de Saúde também foi informada do que estava acontecendo e além dessas crianças estarem recebendo essas doses que estavam vencidas, também eram doses para pessoas adultas ou adolescentes, como estão sendo realizadas em toda Paraíba. Eu começo agora com o Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, para trazer detalhes de como está acontecendo ou estavam acontecendo essas vacinações para essas crianças em Lucena, secretário. Uma informação que de fato é chocante, as pessoas ficam um pouco atordoadas ao ficarem sabendo como é que a Secretaria Estadual de Saúde vê tudo isso que aconteceu e foi apenas em um posto de saúde lá de Lucena, não foi isso? Foi em uma unidade básica de saúde na zona rural de Lucena que ocorreu esse episódio. Precisamos esclarecer de que as vacinas pediátricas ainda não haviam nem chegado a Paraíba, então não houve uma confusão entre vacina pediátrica e vacina adulta. Foi uma ideia deliberada que está sendo apurada de quem foi pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual e que designou vacinar crianças com doses de adultos e doses já vencidas. A Secretaria Estadual de Saúde recebeu a informação de quantas crianças, como é que está sendo o trabalho agora também por parte da Secretaria? Bom, estamos catalogando o número exato de crianças que foram vacinadas com a vacina de adultos. Temos agora, neste momento, a Gerência Executiva de Vigilância Estadual em Lucena com a sua equipe avaliando todos esses números para que nós possamos ter números exatos, concretos, de quantas pessoas foram vacinadas e quantas vacinas vencidas estão em depósito na Secretaria Municipal de Lucena. Nesse caso, secretário, as crianças sendo vacinadas com a dosagem para adulto e vacinas vencidas em relação à saúde dessas crianças, como é que está sendo esse acompanhamento por parte da Secretaria? Bom, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde estão fazendo o levantamento e acompanhando essas crianças. Felizmente, todas estão bem em casa, apresentaram apenas eventos adversos leves, como dor no local da injeção, febrícula e um apresentou náuseas e vômitos. Mas estão em casa, evoluindo bem e esperamos que mantenha esse quadro, desde que foram vacinas vencidas, que têm um poder de imunogenicidade menor e esperamos que não apresente eventos maiores. Nesse caso, em relação à vacinação, elas vão ser vacinadas mais uma vez? Como é que segue agora esse cronograma em relação a essas crianças específicas? O protocolo do Programa Nacional de Imunizações, ele estabelece que essas crianças ou qualquer pessoa que receba a vacina vencida, num prazo de quatro semanas, ela seja revacinada. Nesse caso, agora, com a dosagem certa, não é isso? E, nesse caso, com as doses pediátricas, que representam um terço da dose do adulto, elas receberão a primeira dose e, com oito semanas, receberão a segunda dose. Já se há informação de quem aplicou a vacina, se fosse uma pessoa, se foram várias pessoas, ou essa investigação parte, de verdade, pelo Ministério Público? É, uma técnica de enfermagem que aplicou essas vacinas, referência essa, que foi ouvida ontem pelo Ministério Público Federal e Estadual. E, ao longo desta semana, os dois ministérios estarão na oitiva de outras pessoas.